Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! É! A próxima edição Playoff, saímos com a vitória no nosso primeiro jogo do Playoff, 3 a 2, com muita emoção, muito puxado. E eu já vou perguntar aqui como é que vocês se sentiram no abraço final pós-jogo? Falaram que foi um dos abraços mais sinceros na história do competitivo. Como vocês se sentem com o abraço depois do jogo? Foi bom. Foi um abraço bom? Pelo jeito que a série foi, pelo jeito que a gente tinha os jogos na frente, se a gente perdesse, você não sentiu muito, então acho que deu um alívio. Acho que se a gente perdesse, a gente ia sair na porrada, ninguém ia se abraçar, não. Por que vocês iam sair na porrada? Teve algum culpado? A gente tava perdendo pra gente, pra nós mesmos, sabe? Aí tava meio triste. Vocês estavam conseguindo identificar porque vocês estavam perdendo durante a série? Porque a gente ganhou todos os jogos praticamente, menos o quarto. Foi o quarto que a gente perdeu. Eu senti que a gente ficou, tipo, o jogo 2, falando sobre o jogo 2, Às vezes eu assisti que a gente ficou muito eufórico e acabamos gritando muito e acabamos perdendo um pouco de foco, eu acho. Até o Dergy falou, mano, para de gritar, ficam no jogo. Aí no jogo seguinte ele tava gritando, 3 minutos de jogo. Wizer, por que você acha que as pessoas campam você tão difícil em esses jogos? Por medo ou por respeito? Não sei. Talvez eles me amam. Out of love! As pessoas também disseram que realmente você gostam, que seus fãs te amam. E também perguntaram se você se sentiu desmotivado por tanto tempo, ou você estava calmo? Eu estava calmo. Eu estava calmo. Vocês estavam nervosos em algum momento? Não. Eu tava com uma situação muito boa, assim. Desde que começou a série, sabe? Acho que o primeiro jogo, tipo, foi o jogo pra você sentir mais, só que depois eu senti que a gente tava bem na série. Eu tava perdendo o Mickey pra nós mesmo, hein? Era ruim perder, mas... Dependente. Carioca. Just like Wizer vs Jace, você acha que o Lee Sin não vai aparecer de CBMW por causa das bandas? Também pra você, Carioca, por que não é Warwick meta? O Lee Sin não é champion. Oh! Top Warwick Zopi! Jogos! Cara, o Lee Sin é um boneco que... Acho que ele tem uma mecânica muito simples, muito fácil de prever. Out dele, acho que é bem fácil de você não tomar, também, se você... Não quer você não cuidar jungle, não consegue gankar, não tanca, não dá dano. Out dele não faz nada. Ele falou tudo. Ele também, tipo, não tem gank, pra mim. Só se tu for muito bom de Warwick, sei lá, se você acha alguma coisa. Só que eu acho que é um boneco muito óbvio, muito... Previsível. Previsível. Jinkedo. O que foi a VEGAR pick, Unexpected? Ou vocês tiverem alguma ideia de que ele poderia aparecer como uma cultura para o Vex? Acho que nesse jogo específico a gente não tava pensando, mas a gente... Alguns momentos eu falei com o Dion sobre. Mas realmente a gente não esperava tanto aquela comp deles. Foi uma comp parecia que eles tavam preparando aquela comp pro jogo... pra terceira possível vitória deles, tá ligado? Acho que... Uma comp bem chata. O draft todo no geral foi meio inesperado pra gente. Cara, eu senti que a pop foi muito mais chata que o VEGAR. Que boneco suportável. Trigo, tava com o nosso time. Depois do primeiro jogo eu vi que tipo... A gente não ia perder pra mim depois do primeiro jogo. Mesmo com a gente trolando depois. Todo mundo com a cabeça que pô, a gente tá perdendo pra gente. A gente tá ganhando, vamos fazer o nosso que a gente ganha deles. Eles não tão jogando bem. Tava um clima muito legal, tipo assim, na série. Porque a gente ganhava aí, tipo... Passava ali por trás aí, tipo... Passava os dois times juntos, né? Aí ficava um fazendo piada pro outro, zoando. Teve a do Dinkedo com o Andy que... Falou, mano, vamos parar de se solar. Porque quem se solar, perde. Vamos ver na moral. Aí tipo... Coisa desse tipo, tá ligado? Acho que no quinto jogo foi começar, não lembro. Se foi o Dinkedo ou Demi, a gente falou, tá 4x0 já. Vamos fazer o quinto agora. Só fazer o quinto. O quinto jogo foi... Qual era o nosso draft no quinto jogo? Você tava de quê, Dinkedo? Teste. Ah, voltou pro terreno. E aí tem um follow-up dessa pergunta pra você. Você estava super confiante nesse jogo de Esreal E você tirou um pouco por ir em frente e não era ultindo você. Como você conseguiu ficar calmo no próximo jogo? Ah, eu morri já sabia que eu tinha trolado. Entrei na sala, pedi desculpa. Falei que eu trollei o jogo. Não dá pra deixar perder a cabeça por causa disso, não. Acabou. Esse foi o terceiro, né? Acho que foi. Acho que eu fiquei mais puto no segundo quando a gente perdeu. Segundo foi quando a gente deixou mais estressado. No terceiro tipo, a gente perdeu assim, né? Eu falei... O importante é ser oi. O importante é ser oi. O importante é ser oi. A última vez que você pediu desculpa, né? Depois eu não fiz oi, merda. Depois eu não tenho mais que pedir desculpa. Depois eu fiz só umas 15 vezes, mas eu nem entreguei o jogo. E no mesmo sentido, carioca. O que aconteceu na sua cabeça quando você perdeu o Baron para o Kha'Zix? Carioca. Aznar. Eu pensei, mas que cara cagado, que sorte. Foi, não dá pra dizer que... Foi algo nosso, mas tem um fato de sorte, né? Na hora eu pensei... Ficou reclamando com a gente, essa desgraça. Ficou falando pra burstar e não burstaram. Não, tipo, a gente começou a gritar burst, tá ligado? Pra explodir o Baron. Só que a gente não tinha burst, daí quando a gente gritou, E eu fui matar pra tentar cubar com algum dano que não tinha. Que nem... Aí o cara roubou no dado, tá ligado? Nem falou tanto que ia burstar, só burstou, né? Não, porque tava com 1.500, eu acho. Tipo, qualquer coisa é burst, tá ligado? Se fosse um Q2Z, é porque a gente não tinha Z. Não, mas eu falo com esse Q, cara, tipo... O W da Adjix. Não, não era Adjix, não. Então não tinha burst. Trigo, você mirou na Leona ou no Kha'Zix? O Kha'Zix. Eu vi que os dois caras olhou, mas tipo, eu olhei o Kha'Zix Porque tinha um Arden, a gente viu o Kha'Zix no Paradigal E eu achei que ele ia dar B. Aí eu esperei um pouquinho, eu voltei pra pegar ele. Mas aí passou dois segundos, o Kha'Zix achou ele no escanto. Eu falei, ah, vai. Meu ult foi embora. De nada, morreu a Leona. Aí eu pelei a ult assim e explodiu a Leona, aí. Ok, Kha'Zix aqui. Demorei, c***. Tomar no c***. Se eu tivesse ligado a Trinket também, entrei matar pro Kha'Zix. Nice! Tá chutado! E também, por que Trindanir se tornou uma escolha de prioridade na top lane? E como você acha que a nerf vai afetar ele? Eu não sei. Só que os Thumblaners preferam a escolha de Trindan. Só funcionou? Sim. Dinkas! Você jogou muito bem, especialmente com o Twisted Fate. O que você acha da situação atual do campeão? Cara, o TF tomou um nerfzinho recentemente, por isso que ele deu uma leve aparecida a mais assim, tem os times que tão querendo deixar ele. Eu ainda acho que ele é um campeão bem chato de lidar, ele impacta muito no jogo. É muito difícil de jogar side contra ele. A teamfight dele também é forte por causa do canhão, né? Então, eu acho que ele ainda tá num momento muito forte. Acho que o nerf não foi o suficiente pra tirar ele, principalmente do competitivo. Se falar de solo kill e tal, acho que ele cai um pouco, porque a lane dele tá mais fraca do que ela era antes já. E ele sempre teve uma lane um pouco fraca. Pra mim, no competitivo, o ultimate dele é simplesmente broken, tá ligado? Então, tipo, é difícil de ver um jeito de nerfar o TF. A não ser que ele fique muito fraco nos números e aí realmente não tem como usar. E é, mas eu tava esquecendo de fazer as suas perguntas. Why doesn't Rell show up on TV Law? Because she's very good at teamfighting. A Rell aparece junto com a Rwick, não? Na letra. Eu acho que eles combam muito bem com o link também. O engage da Rell já tá muito manjado, sabe? Tipo, o boneco, se ela não acertar o engage dela, ela praticamente não existe mais a teamfight. Então, a lane face dela não é tão uma das melhores, assim. E é isso. A teamfight dela, se ela não pegar um bom engage, tipo, acabou. Rola algum, sei lá, alguma coisa nichada? Tipo, ah, vamos pegar a Rell aqui porque eles tem muito escudo e Rell quebra o escudo. É, tipo, eu gostava de Rell quando tinha sete suporte. Eu acho que, tipo, sete W's vão lá, você quebrava o shield. Ou TK até mesmo, tipo, você quebrava o shield. Aí, era até ok, mas atualmente, assim, não tá tão bom pra ela, sabe? Damnit, congratulations for the series. Why doesn't Thresh show up? And why doesn't Thresh have a high priority in Brazil? Thresh deu uma desaparecida, assim, pelo mundo. Eu sinto que ele não tá tão praia, assim, como era antigamente. Acho que a praia mais atualmente é, tipo, portes que tem boa teamfight. Tipo, nossa, Leona. Até a Renata apareceu mais também. Que tem uma teamfight meio que forte, sabe? Então, acho que é por isso que o Thresh não tá aparecendo tanto. Porque ele é meio que... você joga ali na pressão dele. Aí, você joga ao redor da divisão, mas quando chega na teamfight, assim, o Thresh não é tão impactante quanto os outros suportes. Qual é o sabor de todo mundo favorito de Subway? Franco teriyaki. Eu gosto... também. Todos. Cara, ele mistura todos. Cara, acho que é um steak. Steak churrasco. É tipo o que a carne é grandana. É, é isso aí. Cookie. Cookie? Meu frango é defumado com cream cheese. Meu teriyaki também. O que você gosta? Frango. Frango? Só frango? Frango é... Como foi a mentalidade da team quando a série foi 2v2? Eu já tô acostumado, mano. Tava lá só... Eu tava pensando naquilo, mano. Se nós ganhar, né? Deus, quem quiser. Se nós perder, acabou. O Uber já chegou, gente. O Uber já tava chegando na hora, então. Eu sentia que... Eu sentia que a gente ia ganhar. Não sei, é um feeling, sei lá. Não dá pra explicar assim. Quando você entra assim na série, pelo menos eu tava sentindo que tava muito fácil assim ganhar deles. Então, quando a gente ganhou o quarto jogo, ali eu falei, mano... Se a gente ganhou o quarto jogo, a gente não perde nenhum. Na hora que a gente ganhou o quarto jogo, eu falei, mano, a gente não vai perder. Eu pensei isso também. Porque o quarto jogo eu falei, não tem o que fazer, mano. No meio do jogo, a minha cabeça... Eu não conseguia pensar em nada, mas... A minha cabeça, ela pensava automaticamente, não dá pra ganhar. A minha cabeça. E eu falando, para, para, para de pensar isso. Eu lembro, pausou... Que o jogo tava muitíssimo. Ficou pausado bastante tempo. Eu lembro a gente falando, mano, acho bom o jogo acabar rápido. Porque eu tô de zaya contra três tampos e eu bico na Thality. E os cara tem... Mas se demorar cinquenta minutos, acabou o jogo. Eu tava torcendo para o IG dar um backdoor. Não, mas... Tinha um plano, não? Tipo, se o jogo fosse The Game, você ia vender a build. Eu falei pro John Ray, eu falei... Runa não importa o build, eu vendo tudo e faço crítico. É isso? Não importa mais. É meio... É uma sentida muito estranha, tá ligado? Tipo, o jogo 5 assim... É meio que... Sei lá... Meio anestesiante, assim, tá ligado? Parece que você tá só dentro do jogadinho e você não pensa em mais nada. E foi bastante, né? Quando o jogo começou, era tipo umas 5 e 40 já. Vocês começaram a jogar uma da tarde. Deus acabar esse, mano. A gente podia ter ido embora agora. Tô indo embora em casa. Eu senti que você ia ganhar. Sim, eu senti o mesmo. Porque, tipo, nós ganhamos um jogo difícil na quarta. Ah, sim. Na quarta. Pergunta minha. Como é que foi a comunicação de vocês na última teamfight do quarto jogo? Vocês tavam sentindo que vocês iam ganhar aquela fight? Cacau disse que amassou a fight. Só chutando. Eu não vi, não aconteceu, mano. Cadê a Cacau disse que amassou? Ele matou o Wazer depois. Cara, eu senti que tinha dado medo, que os cara pegou o Baron. Sim. E meu plano era chutar o Veiga. E eu não consegui. Aí o Wazer pulou em mim. Aí eu tive que me cair. Eu pensei, fodeu. A gente tinha tirado summoner deles, não é? Uma fight antes. Eles tavam sem. Eu acho que eles tavam sem. Então a gente... Coitinho, eu acho. Nossa confiança era essa, mano. É, o que eu senti foi. Nossa chance era essa. A hora que a gente entrou, a gente tirou Nautilus. O Nautilus não tava, tipo, na fight. A gente fez Nautilus flechar e ele saiu. Ele foi pra trás do pitch. Aí a gente deu IK na pop. Tipo, a hora que a gente deu IK na pop, eu falei... E o 7 ultou. Ele entrou na gente assim. E eu falei, ganhamos. Tipo, ali eu já parecia que a gente já ganha. A gente estourou um cara muito rápido. E tava todo mundo full life. O 7 já todo low life. Eu pensei que a gente ia perder, mano. Mano, porque a minha situação ali, tipo... Eu não tô olhando tanto a team fight. Porque eu tô olhando mais o Veiga, o Wazer. Tipo, se você chutar eles. Aí quando eles iam pro low em mim, eu chutei ele. Aí ele, eu não sei mais nada, tá ligado? Mas aí o que Deus quiser. Você vai te fazer. Não, aí tipo... A hora que a gente matou a pop. Aí eu falei, é... Vomitou. Foi tipo... Foi tudo muito rápido. A gente matou a pop. Aí o 7 deu flash ult e ficou low. E o EZ tinha acabado de pular no meio da team fight na gente sem flash. Aí a gente começou a falar Z sem flash, Z sem flash. Aí ele morreu, perdeu a GA. Eu pensei que a gente ia perder porque o cara, tipo... Tava lá atrás, assim. Ele chutou um EZ, assim. Eu tentei dar follow up com a minha ult. Mas aí, tipo, não aconteceu nada. Aí eu falei, meu Deus, vai dar merda essa team fight já. Aí, tipo, a pop deu um E mó torto em mim, assim. Tipo, um V5, assim. Aí eu fui lá e pulei nela, aí ela morreu insta. E depois eu falei, ah, ganhou. Mas no começo, assim, pensei que ia dar muita merda, né? Cara, mas foi uma aniversa quanto jogo também. Foi muito, muito. Tava rezando muito pra aquele Vega Builder errado. E a última pergunta é, se sentiu bem a escritura na escritura? Você se sentiu mais ou menos? Eu não. Você queria que? Na verdade, quando eu ouvi o escritura, eu também queria escritura, mas... Mas eu não sei como escritura bem. Você pode dizer as palavras. Nós já ensinamos as palavras ruins que você pode usar. Fica uma influência. Acho que foi... Todo mundo tava muito animado por estar jogando pro inicial. E por ter, tipo, uma amizade com o pessoal do outro lado. E também, na hora que eles ganharam... Eles estavam ganhando os dois jogos. Cara, o Ranger roubou o head do Carioca. Ele levantou e gritou. Ele falou pro Carioca, Me respeita, você é um horrível. Aí eu olhei assim, eu telei o Carioca dentro de jogo. Eu falei, mano, o que aconteceu? Ele roubou o head? Aí o Carioca roubou meu head aqui. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? O cara roubou o head e gritou. Eles estavam gritando bastante, assim, também. Eles pegavam uma kill, gritavam. Pegavam a head e gritavam. Erravam uma catapa, eles levantavam e gritavam. Quem começou? Quem começou? Foi nós, né? Foi nós, foi nós. A hora que acabou o primeiro jogo, a gente gritou. Tipo, vamos, não sei o quê. Mas depois a gente não falou nada demais, você lembra? No primeiro jogo? No primeiro jogo, vocês zoaram os caras já, não? Ah, já. Eles estavam gritando pra gente. Foi no segundo. No segundo, a gente tava zoando. No segundo, a gente paralhou e aí eles começaram a virar. No segundo, eles estavam arrastando tanto que nós paramos de colocar o jogo. Aí eles começaram a virar, eles começaram a gritar na nossa orelha. Falei, cara, ele perdeu. No segundo, o Head Bash morria. O Daddy falou, você tá lá. Tá perdido. Cadê que eu gritava? Do Damage foi bom. Beleza, vamos parar de gritar, vamos focar agora. Terceiro, quarto jogo. Juro, ninguém falou um A. Ninguém, ninguém, ninguém. O Damage, qualquer coisa que acontecia. Alguém pisava num rio errado assim, o Damage começava a gritar pro cara. Grita aí, c******. Eu tenho super foda, meu moleque. Vai voltar pra casa quieto. Pode ficar com os baros. Eu amo o game, tá? Nesse clima divertido, a gente termina o Pé Responde de hoje. Ahhhh. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar, deixar seu comentário, ativar o sininho e a gente se vê na semana que vem. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho